E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje veremos um pouquinho sobre matemática, é claro, sexto ano, um pouquinho da história de estatística. Quando eu fiz a faculdade de engenharia civil, eu tive uma aula, uma aula não, eu tive várias aulas sobre estatística e é muito importante no nosso dia a dia. Então eu vou contar um pouquinho aqui, leitura e interpretação de tabelas e gráficos, um pouco de história, a importância da estatística. Desde os primórdios da civilização, por interesse político, militar, econômico ou social, a ideia de coletar dados, organizá-los e analisá-los sempre esteve presente. Um exemplo dessa aplicação são os recenseamentos ordenados na Antiguidade Romana e os censos realizados atualmente. A estatística está presente em todas as áreas do conhecimento, por ser fundamental na interpretação e na análise de dados, fornecendo elementos de controle, gestão e melhoria constante de processos e serviços. A estatística descritiva está presente desde o planejamento de uma pesquisa ou enquete, na execução do levantamento de dados e na organização deles em diversas apresentações como tabelas e gráficos. Atualmente falamos em letramento estatístico, que significa não apenas ter conhecimento de conceitos e técnicas estatísticas, mas sobretudo saber utilizá-los de maneiras adequadas e eficazes. E é o uso da estatística. Estatística é uma ferramenta que envolve organização, interpretação e apresentação de dados e informações. Estamos o tempo todo rodeado de informações, mas é tanta coisa que na maioria das vezes nem conseguimos notar sua existência. Para que possamos usar toda essa informação a nosso favor, a estatística nos ajuda a organizar essas informações em gráficos e tabelas. O governo possui instituições que ajudam a recolher e organizar todas essas informações, para que elas possam ser usadas para o desenvolvimento e melhoria de vida de cada um dos cidadãos. Os pesquisadores usam essas informações recolhidas e organizadas para descobrir como as coisas funcionam e como melhorar a vida de todos. Podemos usar estatísticas até mesmo nas nossas atividades domésticas. Com a popularização dos computadores e ferramentas como o Excel, quase todas as pessoas têm acesso a ferramentas de estatísticas muito poderosas. Mas a verdade é que mesmo com tantas ferramentas e facilitações da modernidade, muitas pessoas não conseguem usar os dados e não sabem como analisar as informações que acabaram de recolher. As informações recolhidas podem ser organizadas de diversas formas. Uma dessas formas é a tabela. A tabela tem algumas informações muito importantes. Analise comigo na imagem. Toda tabela tem o título, que indica o assunto da tabela. O cabeçalho, que indica o que há em cada coluna. O corpo, que apresenta os dados. E a fonte, que é o local de onde foram extraídos esses dados, essas informações, para a organização dessa tabela. Além das tabelas, também temos os gráficos. Então, temos um trechinho desse vídeo, que depois ele vai ficar disponível para vocês assistirem e continuarem os exercícios. Para não ficar muito longo o nosso querido e saudoso vídeo. Então, assistam depois. Agora, nós vamos fazer um exercício básico, usando aquela tabela que a moça acabou de explicar. E a tabela tem lá. A seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante, lá no cantinho do sabor. Então, em julho, 226 pessoas. Agosto, 279 e assim vai. O que ele pergunta? Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram a refeição nos meses de julho, agosto e setembro foram. O que é para ser feito? Somar esses três. Somei os três. Deu 830 pessoas. Então, aqui está dizendo, conforme a tabela, as pessoas almoçaram, fizeram refeições, 830 pessoas. Então, essa aqui é a ideia. É você reunir todos esses dados em tabelas ou gráficos, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Normalmente, as empresas usam muito para saber se está vendendo, se não está, se as pessoas estão andando, se não estão. Sei lá, se está funcionando, se as pessoas estão trabalhando, se estão comprando, vendendo. Então, tem que ter essas tabelas aqui, é muito importante. Vamos no próximo aqui. O gráfico de colunas representa o tempo de banho em minutos. A turma está tomando banho. Uma família com sete pessoas, sendo três meninas. A, B e C. Cadê aqui? A, B e C. As meninas. Dois meninos, D, E. D e E. Dois meninos. Mãe, M. E pai, P. Aí, pergunta. Qual o tamanho total de banho? Qual o tempo total de banho das mulheres? Então, quem é a mulher aqui? Vamos separar aqui do lado. Mulher. É A. B. C. Que são as meninas. D. A mãe. Não, E. Minha mãe. E só. MP, pai. Menino e outro menino. Pai, homem. E menino. Menino, criança. Aí, você fala. Tá, mas daí? Em minutos. Então, tá. Se você analisar só o da mãe aqui, ó. Ela tem o tempo. Olha, ó. Zero, cinco minutos, dez minutos, quinze, vinte, trinta minutos. E o decorrer do tempo. Esses minutos vão aumentando. Automaticamente, as pessoas que estão sendo analisadas, o gráfico também vão aumentando. Então, aqui tá dizendo que o A, que é uma das meninas, teve cinco, dez, quinze minutos. Ó. Tá vendo aqui, ó. Cinco, dez, quinze minutos. O B, cinco. Dez, quinze, ó. É só conta aqui, ó. Cinco, dez e quinze. Cinco, dez e quinze. E o C? Trinta minutos, é isso mesmo? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e 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 vinte. Pronto, aqui ó. Você vai olhar na resposta e não tem sessenta e cinco. Dez, você fala assim, ah, senhor, então não é nada. Não é nada, não. Não é nada. Você tem que transformar em hora, porque aqui tá misturando minutos em hora. Então, aqui deu sessenta e cinco minutos. Sessenta minutos é uma hora e cinco minutos. Pronto. Uma hora e cinco minutos. Tá aqui a resposta. Então tá, pessoal. Assistam o vídeo. Já expliquei pra vocês. Façam do jeitinho que eu ensinei aqui no caderno, na apostila também, né, se tiver espaço. E mandem pra mim no grupo. Fim da história. Tá bom, pessoal? Fica assim. Até a próxima aula. Abraço. Fim da história.